A Viih Tube é uma farsa? Bom, temos aqui uma informação dada por uma TikToker, eu vou mostrar isso pra vocês no vídeo de hoje, mas antes, já clica aí no gostei e logo em seguida você pega, se inscreve no canal e toque no sininho das notificações, ativando todas as notificações, porque só assim o YouTube entende que você está engajado e te envia todos os próximos vídeos. Bom, vamos direto ao assunto e roda a vinheta! E bom, pessoal, eu vou rodar aí pra vocês um vídeo de uma TikToker que faz uma teoria da conspiração que, na minha opinião, faz muito sentido e eu já tinha comentado sobre isso aqui no canal com vocês. Eu tinha comentado que a assessoria e família da Viih Tube tentavam passar uma imagem infantil sobre ela, de criancinha, para ela se livrar dos erros dela, como assim, tipo, você é criança, então você pode errar. Ah, gente, ela é criança, reserva, ela é muito novinha, para passar essa imagem. Só que lá dentro do BBB a Viih Tube fala que não gosta de ser chamada de criança. Só, pessoal, que uma teoria mostra que, na verdade, essa estratégia dela dizer que não gosta de ser chamada de criança é exatamente para ser chamada de criança e também tem uma comparação muito boa das roupas que ela veste no BBB, do penteado que ela faz com as roupas e os penteados que ela faz aqui fora da casa. É muito diferente mesmo, pessoal. Talvez até esse negócio de deixar de tomar banho seja para ressaltar um pouco a imagem de criança, mas não deu muito certo, né? Bom, eu vou rodar aí para vocês o vídeo. Veja só. Essa é a Viih Tube, que é representada no programa. Quase sempre com penteados infantis, quase sem maquiagem, roupas de tom claro. Esse visual, assim, bem princesinha, sabe? Bem fofinha. E que foi, inclusive, muito bem reforçado na festa dela com o tema de criança e que todo mundo estava usando as roupas que ela usa e até a Pocah conseguiu ficar com uma cara bestinha. Enfim, isso só alimenta a minha teoria de que a Viih Tube entrou naquela casa objetivando ser a criança. Todo mundo fala que ela não gosta quando chamou ela assim, só que é justamente para chamarem. Ela consegue ser filhinha, amiguinha de todos e inocentada ao olhar de todos porque ela construiu essa visão dela. Ela normalmente quase se veste assim, maquiagens super pesadas, roupas de tom escuro. Sério, parece outra pessoa do programa aí. Acho que não faz nem um ano essa foto. Inclusive, a festa de 19 anos dela foi com o tema de lingerie. Não estou para julgar o que é certo e o que é errado. Falo que ela é falsa. Eu, particularmente, acho que ela é jogadora. Pessoal, para mim faz muito sentido. Eu já tinha essa opinião. Esse vídeo só ressaltou minha opinião. Mostrou mais provas. Então comentem aí porque eu quero saber o que vocês acham sobre esse assunto. Lembrando que todas as cenas do BBB eu estou publicando lá no meu Instagram arroba marcava oficial. Então me sigam por lá e acompanhem as cenas do BBB. Bom, muito obrigado. Lembrando que mais resumões, tretas e vídeos eu volto aqui. Então, muito obrigado. Clica no gostei, se inscreve e toque no sininho das notificações. Até a próxima e tchau.